Onde vem com a vida, agora é só paz e amor Joga suas mãos lá em cima com alegria Eu quero ver esse povo abençoado pra cima em nome de Jesus Ô glória Eu andava, declare Eu andava perdido e sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei um amor, mas eu não encontrei Que me desse a paz que eu tanto sonhei Olha que lindo, ó Mas um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria, deu solidão Do pecado ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor do meu coração Quero ouvir! Oh, 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 oh Tô de bem com a vida, agora é só paz e amor Oh, 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 oh Tô de bem com a vida, agora é só paz e amor Oh, Glória, quem está feliz, diga Glória, é Deus Você vai cantar mais uma vez essa canção do ministro, meu irmão Abra o seu coração e adore, eu andava perdido Aleluia Eu andava perdido e sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei Procurei um amor, mas eu não encontrei Que me desse a paz que eu tanto sonhei Mas um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria, deu solidão Do pecado ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor no meu coração Vocês! Ô Glória! Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Tô de bem com a vida Só o coral de Jesus Aí em cima Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida